E olha, o jiu-jitsu é uma arte marcial que ganhou o coração dos brasileiros. E o principal fundamento é tornar aquele indivíduo mais seguro e confiante. E quem se aventurou em uma tarde de jiu-jitsu foi a Delane Letícia. Vamos conferir? Nossa, parece que eu não esperava. Cada vez mais pessoas estão buscando o jiu-jitsu. Seja para aprender defesa pessoal, melhorar o condicionamento físico ou adotar uma filosofia de vida que combina com disciplina. Respeito e superação. Essa arte marcial milenar conquista diferentes perfis de praticantes. Mas será que essa prática é realmente difícil? Com movimentos rápidos, precisos e sem golpes como socos ou chutes, o jiu-jitsu exige muita técnica. Apesar disso, é uma modalidade inclusiva que acolhe tanto iniciantes como veteranos. E aproveitando que estou aqui no tatame, já falar para vocês que o clima por aqui é assim, ó, de concentração. E aproveitando que eu estou aqui, por que não aplicar algumas técnicas? Técnicas essas que eu irei aprender agora. Vamos comigo nessa, gente? Esse primeiro desafio, esse meu primeiro contato com o jiu-jitsu. Bora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, gente, para quem tentou pela primeira vez, até que eu levo jeito. O jiu-jitsu nasceu com uma técnica de defesa pessoal no Japão e evoluiu ao longo dos séculos até chegar ao Brasil, onde se popularizou como Brazilian Jiu-Jitsu. Mais do que um esporte, ele fortalece o corpo, a mente e a autoestima. O diferencial da prática do jiu-jitsu, na verdade, a gente tem vários, né? Um dos maiores, para mim, é a questão da disciplina, raciocínio lógico, dentre outros aí, você ganha benefícios físicos, como aumento de massa muscular, entendeu? Então, são vários benefícios aí que a gente tem. A prática regular tem transformado vidas. Além de melhorar o condicionamento físico, ele é uma ferramenta poderosa para aliviar o estresse e aumentar a qualidade de vida, promovendo autoconfiança e interação social. O jiu-jitsu, né, me ajudou muito em termos de confiança. Você manter uma atividade física, né, normalmente é o primeiro impacto, né, você fazer uma atividade física. E o jiu-jitsu, ele incorpora essa atividade física com conhecimento, com conhecimento dos colegas, o lado social. Aqui é uma família, todo mundo se conhece, é uma luta, mas todo mundo convive bem. Esse lado social é muito bom no jiu-jitsu, é o lado da confiança, você saber uma defesa pessoal, esse lado é muito importante no jiu-jitsu, me ajudou muito. Comecei o jiu-jitsu porque a minha família já é nesse mundo, já ama muito questões de luta, de MMA, e fora desse parâmetro de lutas, a gente, como mulher, a gente quer se proteger. Então é uma forma de autoconfiança, de promover um estilo de vida, e é uma arte que me impactou muito positivamente, me ajudou muito na questão física e mental.